E... Olha... Não tá nem aparecendo a bárbara, gente! Ah! Ai, meu Deus! E aí, gente, gente! Hoje é o aniversário da Niri! Eeeee! Ali! O que é isso? Não dá! Uhul! Joguei longe! Jogou de novo! E, gente... Olha o mamão! Olha o parabéns para a Niri nos comentários, tá? Que hoje a gente tá completando 6 aninhos! Uuuu! Um beijo!